O próximo setor dessa noite é ferramentas e implementos agrícolas e as finalistas são A melhor empresa do setor é a Metisa Eu vou convidar o engenheiro edifal do Ângelo, que é diretor-presidente da Metisa, para receber o prêmio Localizada em Timbó, Santa Catarina, a Metisa é voltada para a laminação de aço E fabrica, entre outros produtos, peças para fatores, para implementos agrícolas e ferramentas manuais Exporta para mais de 40 países e sua capacidade anual de produção é de 60 mil toneladas Parabéns a Metisa